Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? O verso de hoje está no livro de Salmos, capítulo 109, verso 21. Mas tu, Senhor Deus, age por mim, por amor do teu nome, livra-me, porque é grande a tua misericórdia. Esse Salmo de Davi é um Salmo imprecatório. O que é isso? É um Salmo onde o salmista expressa seu desejo de vingança. E suplica de Deus justiça e condenação para os seus inimigos. Sem querer discutir a compreensão que o salmista tinha com respeito à maneira de Deus agir, a compreensão que temos hoje da justiça e da misericórdia de Deus, nos faz crer que nada daquilo que os homens fazem passará despercebido aos seus olhos. E que ele sempre usará primeiramente de misericórdia, mesmo diante do mais cruel ser humano. Porém, Davi também expressa uma grande verdade nesse Salmo. Ele diz, Mas tu, Senhor, age por mim, por amor do teu nome. Ao escrever isso, ele está dizendo que o Senhor tomaria em suas mãos as suas batalhas e que todos os seus inimigos veriam através de diferentes maneiras o agir de Deus. Eu quero chamar a sua atenção hoje para esse agir de Deus. Todas as vezes que falamos no agir de Deus em nossa vida, podemos chamar isso de bênção. E ao recebermos uma bênção, seja ela uma bênção pequena ou grande, precisamos ver nessa bênção o agir de Deus, o agir de Deus sobre a nossa vida. Todas as vezes que nos sentamos à mesa e temos uma comida para comermos, precisamos ver nisso o agir de Deus por nós. Todas as vezes que oramos por um trabalho e esse trabalho nos é concedido, precisamos ver nisso o agir de Deus por nós. Todas as vezes que oramos por uma cura e essa cura acontece, precisamos ver nisso o agir de Deus por nós. Todas as vezes que oramos por algo em favor dos nossos filhos e eles são alcançados pela misericórdia de Deus, precisamos ver nisso o agir de Deus por nós. Poderíamos nomear aqui dezenas de outras bênçãos, porém, quero fazer menção a uma citação muito importante de Ellen White no livro A Ciência do Bom Viver, página 199. Preste atenção nessa declaração. Os filhos de Deus devem enfrentar provas e dificuldades, mas devem aceitar sua sorte com espírito animoso, lembrando-se de que por tudo que o mundo nos negligencia dar, o próprio Deus os endinizará com os melhores favores. Isso é extraordinário. Deus nunca deixará seus filhos no débito. Podemos até passar em certos momentos de nossa vida por provas difíceis, mas no momento certo o Senhor agirá por nós e as suas bênçãos virão sobre a nossa vida. Por isso, não desista de buscar pelo agir de Deus em sua vida. Ele nunca foi e nunca será indiferente às suas necessidades. Num tempo onde o que mais se vê e se fala são desgraças, mortes, UTIs, Covid, crises financeiras, desemprego, não podemos em momento algum nos esquecer de olhar para tantas bênçãos que temos recebido de Deus. Não podemos nos esquecer de que, em meio a tudo isso, temos um Deus que luta por nós e que todos os dias toma em suas mãos as nossas batalhas. Então, se você crê nisso, eu quero orar por você. Eu quero pedir que Deus coloque nas suas mãos as suas batalhas e que Ele haja por você e através de você nesse dia. Então, feche os olhos e ore comigo. Querido Deus, querido Pai, obrigado porque o Senhor luta por nós. Obrigado porque as nossas batalhas são as Tuas batalhas. Obrigado porque, mesmo em meio às nossas maiores lutas, desafios e tempestades, o Senhor sempre toma a nossa mão, o Senhor sempre nos carrega em Seu colo de amor, o Senhor sempre nos dá muito mais do que aquilo que nós imaginamos ou até mesmo lhe pedimos. Então, Senhor, não sabemos o que vamos enfrentar hoje, não sabemos quais são as nossas maiores lutas e os nossos maiores desafios. Mas eu tenho certeza de que o Senhor já está à nossa frente, de que o Senhor já está preparando um caminho de vitórias para nós hoje. Então, nos anime com a Tua graça, nos anime com o Teu poder e não permita que os nossos pés tropecem e nem que venhamos a sentir desânimo diante dos pequenos ou grandes desafios desse dia. Pode ser, Pai, que estejamos enfrentando desafios emocionais, profissionais, financeiros, familiares ou até mesmo espirituais. Tome, Pai, esses nossos desafios em Tuas mãos. Nos fortaleça para a batalha desse dia e que ao final, Pai, possamos olhar para trás e termos a certeza de que o Senhor esteve conosco e de que nós estivemos sendo carregados pelos Teus braços de misericórdia e de que as Tuas bênçãos foram colocadas sobre a nossa vida. Então, Senhor, toma-nos em Tuas mãos mais uma vez e te pedimos e oramos desde já agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus maravilhoso é esse Deus que nos carrega em Seus braços, que nos ampara, que nos anima, que nos fortalece. E se você estiver nas suas mãos hoje, com certeza, você estará no melhor lugar do mundo. Então, caminhe com Jesus e com certeza o Seu dia será um dia de grandes bênçãos e de grandes vitórias. Não esqueça de dois detalhes. deixe abaixo os seus pedidos, os seus agradecimentos. Compartilhe conosco. Queremos orar e interceder por você e queremos que você também ore e interceda pelos seus amigos. Como também compartilhe esse vídeo com os seus melhores amigos, nos seus grupos de redes sociais, Whatsapps. Espalhe esperança para tanta gente que precisa sentir paz e sentir uma motivação especial nesse dia. Que Deus te abençoe. Nos encontraremos em nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.